Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é sábado, a gente já almoçou, os bebês estão dormindo, tenho só alguém aqui comigo, diga oi. Oi, o dia das mães tá muito perto. E você já comprou meu presente? Sim. Viu só? Na verdade, nós fizemos lá na aula. Fizeram, né? Bem lindo o presente, né? A mãe gostou, ganhei até uma cartinha. Então, eu vou organizar a casa, vou mostrar para vocês como está virada, virada, né? Para variar. A realidade é essa, né? Com três crianças pequenas é difícil conseguir manter a casa em ordem, mesmo porque trabalhando fora não é fácil. Mas, enfim, vou mostrar um antes e um depois para vocês e quero mostrar mais uma coisa. Nós vamos inventar uma arte por aqui e vou comentar com vocês o que a gente vai fazer. Então, eu vou virar a câmera para vocês verem a situação da minha casa. Essa é a sala virada, né? É brinquedo para todo quanto é lado. O Leonardo, inclusive, vai ajuntar os brinquedos para a mãe, né? Vai guardar os brinquedinhos. Esse sofá ali que eu tenho que colocar a mantinha, trocar as capas das almofadas. Virando para cá, temos o quê? Uma mesa toda bagunçada. Mas o pior tá aqui. A cozinha está muito bagunçada. Então, eu vou organizar esse balcão, lavar toda essa louça, limpar meu fogão, que eu limpo uma vez por semana só, tá bem sujo. Uma coisa que eu não gostei é essas gradezinhas, que é bem ruim de limpar. Não gostei. Mas, enfim, é o que temos. Então, vamos dar uma organizada nessa cozinha. O chão também tá bem sujo. Eu quero ver se eu consigo passar um mop. O Leonardo vai juntar esses brinquedos para mim e vou deixar vocês acompanhando a organização aqui. Tchau. 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 Alguém acordou e está esperando o quê? Mamadinho? Mamadinho? Mamado? Dormiu? Dei. Dormiu um sonão, agora é hora do meu mamar e eu não consiga ainda terminar de limpar a casa. As cadeiras estão lá ainda, falta limpar o chão e falta limpar ainda o fogão, né, filho? E agora alguém vai mamar e assistir o desenho preferido. Enquanto o Leonardo tá aqui, jogando, pra variar, né? Daqui a pouco vai brincar com o irmão né? Minha mãe vai fazer um sanduíche sim ou não? Sim, com ketchup. Com ketchup então tá bom Então são três e meia e estou com a minha cozinha em ordem só tem uma louça ali ixi escureceu agora vocês não vão ver nada agora deu boa. Tem uma louça e um menino que tá esperando o sanduíche então a gente faz o que? Limpa a pia Limpa a pia pra fazer comida pro filho e tem um menino aqui também diga oi descabelado né filho? Acabou de acordar daqui a pouco nós vamos tomar um banho então eu vou fazer o sanduíche pro Léo e vocês vão acompanhando comigo aí fiz o sanduíche pro Léo mas a minha cozinha continua limpa tá ali só a sanduicheira esperando esfriar pra guardar a louça que eu não vou enxugar o tempo enxuga né? pia limpa, fogão está limpo tudo em ordem na cozinha a sala nem mexi ainda olha lá a situação da sala tá lá do mesmo jeito só o Léo colocou todos os brinquedos ali mas eu vou separar tem muito brinquedo ali alguém tá assistindo e alguém comendo o sanduíche tô lavando uns pinhões e agora ó vou colocar pra cozinhar já lavei eles agora tô enchendo a panela e pôs pra cozinhar pode pro pessoal que você tá escovando o dente tomando banho não é Gabriel? psst aqui é a mamãe oi tomando banho psst aqui é a mamãe minha vez de tomar banho quem tá tomando banho? Gustavo? diga oi pro pessoal diga oi diga oi hora do Gustavo tomar banho o Gabriel está chorando lá na cozinha com o pai dele tira da boca não 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 diga não 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 diga não 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 diga chame o Léo outro dia por aqui ontem acabei não terminando de mostrar pra vocês mas é que a gente entrou naquela rotina né dar banho nos bebês e janta e preparar a rotina da noite e cama então acabei não gravando mais nada mas hoje é domingo domingo dia das mães quero aproveitar e desejar um ótimo dia das mães apesar que vocês vão ver esse vídeo já passou o dia mas mesmo assim eu desejo que todas as mães tenham tido um ótimo dia em especial a minha mãe dona Vera a mãe do meu marido dona Osnilda que o seu dia tenha sido maravilhoso e eu lembro que eu comentei com vocês que eu tinha uma novidade pra vocês então eu vou mostrar essa novidade pra vocês o que que a gente vai inventar por aqui estou a wonder na parte que a gente ampliou eu havia comentado acho que talvez alguns vídeos bem que a gente começou a ampliar a nossa casa só que tudo aos poucos né então aqui ó a gente já fez e o que que acontece se vocês observarem ali o que que eu tenho um monte de madeira né é na verdade assim a gente fez um quarto um banheiro e aqui é uma sala então essa madeira na verdade é a madeira depois eu vou virar pra vocês verem melhor é a madeira que acabou sobrando do telhado na verdade assim foi pedido uma quantia mas a quantia sobrou na verdade sobrou muita madeira então o que que a gente vai fazer eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês essa é a madeira que sobrou vocês podem ver tem muito caibro ela tá meio feia na verdade porque ela tava lá em cima aqui a luz também não ajuda né mas ó sobrou muito caibro então o que que acontece a gente vai fazer um pergolado vou mostrar pra vocês onde a gente vai fazer o marido já separou as madeiras ali pra ver se vai precisar comprar alguma coisa ou não eu vou mostrar onde que a gente vai fazer aqui é a parte que a gente aumentou da casa então aqui ó a gente vai fazer um pergolado daqui vamos puxar até aqui na divisa ó aproveitar o projeto inicial na verdade era pra gente fazer a garagem né mas diante da circunstância vamos usar essa madeira e vamos montar um pergolado aqui né vai ficar acho que bem legal eu vou gravando pra vocês pra mostrar como vai ficar ali tá minhas suculentas essas aqui eu ganhei do dia das mães essa aqui também ganhei do dia das mães futuramente vamos mudar vamos tirar ela desses vazinhos e vamos fazer como que é o nome? um estaleiro assim pra colocar elas não sei o nome bem certo mas eu vou mostrar pra vocês vou tirar elas daqui vai ser estilo esse aqui eu vou mostrar pra vocês estilo essas aqui ó eu vou colocar todas assim ó vou tirar dos vazinhos e vou colocar elas aqui voltei aqui pra dentro porque a qualidade da luz é melhor pra gravar pra vocês então essa era a novidade que eu tinha pra contar a gente vai fazer um pergolado e eu vou gravar mostrando pra vocês como nós mesmos vamos montar na verdade o marido vai fazer porque eu não sei nada mas ele vai montar e eu vou gravar tudo pra vocês esse foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar foi um pouquinho de cada coisa um pouco de organização dessa vez os bebês quase não apareceram né geralmente eu mostro eles bem mais mas dessa vez foi um foco mais na vida de dona de casa então obrigado por assistir até aqui não esqueça de deixar o seu like se você gostou compartilha com meus amigos e até o próximo vídeo tchau